Com mais de 30 anos de carreira como piloto de Rally, sendo uma referência sobre duas rodas representando o Brasil 18 vezes no Rally mais famoso do mundo, o antigo Paris-Dakar, que hoje é chamado somente de Rally Dakar, acumula inúmeros títulos na carreira, entre eles sete vezes o de campeão do Rally dos Sertões. Com mais de 30 anos, apaixonado por motos, começou a andar aos 5 anos, teve também uma passagem vitoriosa pilotando carros, onde o seu irmão André também é referência. O joseense de 46 anos, Jean Azevedo, é o nosso convidado de hoje neste bate-papo via internet. Jean Azevedo, boa noite, é um prazer te receber aqui no programa Parada dos Esportes. Boa noite, Vieira Júnior, tudo bem? Prazer estar aqui falando com vocês. Imagino, o prazer é nosso. Jean, pra gente começar, como é que tá sendo aí pra você e sua família esse período de quarentena que mudou a rotina do mundo, inclusive, é claro, dos pilotos de Rally como você? Bom, esse momento que a gente tá passando aí de quarentena foi diferente pra todos nós, né? Mas foi importante pra ter um tempo com a família. Tenho dois filhos, um casal, com a esposa. Normalmente eu viajo bastante aí no treinamento, com compromissos com a minha equipe, com competições. Então foi uma condição especial aí que a gente teve de ficar mais em casa e foi importante também pra ter um tempo a mais com a família nesse momento complicado, né? Ô Jean, nesse momento, se não existisse a pandemia e a quarentena, como estaria a sua preparação pras competições em 2020? Se não tivesse tido essa pandemia, né, já estaria em competições desde o mês de abril. Então esse ano eu tinha começado a minha preparação aí em função da temporada em fevereiro. Mantive ela até o final de março, quando veio a quarentena e aí as competições foram adiadas, né, sem calendário atualizado. Mas na prática, você tem conseguido treinar de alguma forma, tentando aí manter uma rotina? Eu mantive os treinos, que a gente não pode parar, né, então eu continuei treinando, mas diminuiu um pouco a intensidade. E a partir de maio, junho, que saiu já um calendário, um novo calendário pra temporada 2020, eu montei uma mini academia em casa pra poder não parar os treinamentos. Então eu continuei cuidando da parte física, que é super importante pro piloto de motocicleta. Lógico que não é com a intensidade que a gente normalmente treina, mas mantive os treinos, sim. Agora é hora de se preparar, porque durante as competições a gente acaba treinando um pouco menos, né, porque tá viajando muito. Então agora é a preparação intensa aí pra chegar em agosto no 100% da parte física e técnica. Ô Jean, na última edição do Rali dos Sertões no ano passado, você buscava o seu oitavo título pra se tornar o maior vencedor da história da competição. Você acabou ficando com um vice em uma prova que teve algumas diferenças em relação às outras edições, não foi? A gente fez o Rali dos Sertões em agosto, eu terminei vice-campeão. A prova largou em Campo Grande, primeira vez que isso aconteceu, uma prova bem rápida de início. É uma prova bem disputada com o meu companheiro de equipe, o Tonico Maciel, e ele acabou vencendo a prova, merecido, foi melhor. E eu vice-campeão comigo, né, a equipe Ronda vencendo mais uma vez o Rali dos Sertões. E agora já tô nos preparativos aí pra buscar o oitavo título em 2020. Muito bem. Agora, Jean, já são mais de 30 anos de carreira e dezenas de títulos importantes. Qual a motivação pra você seguir competindo? Será que aí a busca pelo oitavo título do Rali dos Sertões é uma delas? 30 anos, né, mais de 30 anos competindo. A motivação é a paixão pelo esporte, né, desde os 11 anos aí competindo. Passei por várias categorias de moto, também de carro. Então, essa é a motivação, né, a paixão pela competição, pelo desafio, por tentar continuar vencendo, né, apesar de tantos anos. E o objetivo principal da temporada 2020 é ir em busca do oitavo título no Rali dos Sertões, né. Essa é a principal motivação aí que me faz aí se dedicar diariamente pra chegar a essa conquista. Maravilha, muito bom. Agora, Jean, você já ganhou inúmeros títulos na moto, mas também é bastante vitorioso no carro, uma especialidade aí do seu irmão. O que te fez priorizar a moto? É, eu tive um ano, eu tive um ano não, eu tive quatro anos competindo de carro, foi muito legal, uma experiência nova. Consegui também títulos brasileiros, corri o Sertões, corri o Dakar, o Sertões eu venci na minha categoria, o Dakar eu fui o melhor estreante no meu primeiro ano, então foi uma experiência muito boa nos carros. E acabei voltando pra moto, né, a moto foi a categoria que eu iniciei, foi... Comecei a andar de moto aí com cinco anos de idade, então é a minha grande paixão a moto, não que o carro não seja uma categoria super interessante, desafiadora, mas a moto é diferenciada pra mim, e eu acabei voltando pra moto, tô até hoje aí na equipe Honda representando São José dos Campos, equipe Honda, e me mantendo ativo na categoria que eu iniciei, né. Ô Jean, por falar no seu irmão, você e o André são referências em Rally, são mundialmente conhecidos. Gostaria que você falasse aí sobre a importância do André na sua vida como piloto. Pelo fato dele ser o irmão mais velho, ele se tornou um espelho pra você? Bom, o André, o André pra mim, ele foi uma referência, né, ele é 15 anos mais velho que eu, então quando eu comecei a competir aqui no Brasil, ele tava já montando o projeto pra ir pro Rally Paris-Dakar, e aí lógico que vendo ele ir e participar dos Rallys, isso me motivou muito a ser um piloto, e querer participar dos Rallys, né, normalmente a gente começa em motocross, em duro e vai pro Rally, então eu fiz esse caminho, mas eu acabei abreviando a minha ida pro Rally, normalmente o piloto vai pro Rally depois dos 25, aí perto de 30 anos, e eu fui pro Rally logo com 18 anos, né, no Rally a gente precisa ter carteira de habilitação, e logo que eu tirei minha carteira com 18 anos, já comecei a fazer Rally, depois eu fiquei bem levando em paralelo o Rally em duro, um pouco de motocross, e depois eu abandonei as outras categorias e já faz muitos anos aí que eu tô competindo só nos Rallys, mas com certeza o André como meu irmão mais velho foi um espelho aí pra todo esse empenho que eu tive pra poder chegar também a ser um competidor profissional, né. Agora, Jean, você acredita que o Brasil tem potencial pra ter novos Andrés ou novos Giants, pra representar bem o nosso país em alto nível? E se a falta de investimento acaba inibindo o surgimento aí de novos talentos? É, bom, o Brasil ele tem muitos talentos, vários pilotos aí com chance de representar muito bem o país. O problema é que aqui na nossa modalidade, né, que é o Rally, o esporte off-road no modo geral, ele não tem muita exposição na mídia, é difícil de aparecer e quando você não tem muita exposição na mídia, você não tem muito investimento. Tem outros pilotos que estão começando, que tem muito potencial, mas que não conseguem esse apoio financeiro pra poder continuar o treinamento, continuar a melhora na modalidade e chegar às vezes a ser um piloto profissional. Isso é uma pena, a gente vê isso acontecer ao contrário do que no Brasil, né, nos outros países a gente vê acontecer muitas equipes apostam no menino jovem ainda, que nem mostrou potencial e dá a oportunidade de ele se treinar, se dedicar e ser um 100% atleta profissional e isso dá resultado. É possível aí de alguma forma driblar isso? Aqui no Brasil vem melhorando ao longo dos anos, mas ainda é muito pequeno, né, ainda falta muito investimento pra poder apoiar. Normalmente as equipes elas só apoiam os pilotos que já são campeões, já tem resultado. A Honda é uma exceção, o próprio Tunico Maciel lá que tá com a gente na equipe há cinco anos, quando a Honda contratou ele, ele não tinha nenhuma expressão no meio, apostou, né, então deu a oportunidade de ele entrar na equipe sem resultado e tá aí a prova que isso funciona, né. Mas é uma das poucas ou única no Brasil que tem essa mentalidade de ajudar o atleta no início da carreira. Jean, pra gente finalizar, no seu caso, já tem algum direcionamento e previsão pras próximas competições? As competições agora vão iniciar no mês de agosto, então com isso vai ser um calendário mais apertado, né, o calendário em vez de ser de abril a novembro vai ser de agosto a dezembro, então as competições vão acontecer aí praticamente uma em cima da outra, então vai ser um calendário bem apertado pra gente. O Campeonato Mundial que ele inicialmente teria cinco etapas, inclusive o Rali dos Sertões iria ser uma etapa do Campeonato Mundial de Rali, ele teve que ser todo revisto, agora ele vai ter só três etapas, e o Rali dos Sertões acabou saindo do calendário para o ano 2020. Ele vai ser, né, em 2021, a etapa do Mundial, mas em 2020 ele deixou de ser. Em função de todo esse momento que a gente passou, e aí o campeonato deve ter a primeira etapa em setembro, outubro a segunda e novembro a terceira. Vai ser um campeonato bem curto, mas vai existir um Campeonato Mundial ainda em 2020. Jean, obrigado aí pelo bate-papo com os ouvintes da Rádio Piratininga, um grande abraço e até a próxima. Eu agradeço aí a oportunidade de estar conversando com vocês, contar um pouquinho aqui da minha história e a minha carreira, e das minhas opiniões aqui sobre o que está acontecendo. E, bom, grande abraço, valeu, até a próxima.